Vamos acionar agora Camila Rodrigues para saber qual o destaque da notícia que ela vai trazer para a gente aqui no Balanço Geral. Camila, bom dia. Oi, Loares, bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Vamos falar sobre o tempo. Quem é que não foi dormir suando ontem, né? À noite a gente registrou aí quase a casa dos 30 graus, muito calor. Mas essa quinta-feira o tempo já mudou, vocês já estão vendo aí um ventinho um pouco mais fresco. Será que vai chover? Eu respondo essa pergunta daqui a pouco. Agora, onde você está? O seu termômetro corporal está marcando quantos graus? Porque o meu aqui dentro do estúdio já está na casa dos 40, viu? É, a sensação térmica, viu, Loares, é essa mesmo. Eu estava até conversando com o André Amorim, que é o gerente de meteorologia aqui do CIMEGO. Que em Porangatu e outras cidades da região norte já está batendo a casa dos 40 graus real no termômetro. Ou seja, a sensação térmica da pessoa é muito maior, né? A gente está no setor leste universitário, Loares, a gente está vendo, ó, já uma mudança de clima, assim, não está mais aquele calorão, aquele bafo, né? Que ontem a gente foi dormir, estava comentando com o André que Deus me livre. Foi uma luta. Eu não posso ligar o ar-condicionado porque eu tenho todas as ITs. Aí eu sofro no calor mesmo. Mas hoje a gente já tem uma boa notícia para refrescar aqui, pelo menos no centro-sul de Goiás e aqui em Goiânia também, né? André, boa tarde para vocês. Boa tarde, boa tarde, Loares, boa tarde a todos. Realmente, né? É assim, são duas situações. Favorece e também traz preocupação. Por quê? Estamos aí, eu estava até mostrando as imagens satélite aqui para a Camila. Temos aí o avanço dessa frente fria pelo estado de São Paulo, ali em Minas, mas ela está trazendo umidade da região norte. E essa umidade é fria. Em contato com esse calorão que está fazendo aqui, especialmente na parte centro-sul do estado, já favorece as pancadas de chuva. O que nós estamos observando agora com os ventos um pouco mais rápidos, né? É que pode sim formar aquelas pequenas tempestades. E aí sim, tempestade, rajadas de vento, raios, eventualmente granizo, já é uma situação aí que esse sistema já favorece por conta desse choque, né? Muito quente e o sistema chegando, essa frente passando, já é uma situação mais fria. Agora, isso principalmente nessas cidades da região centro-sul, aqui em Goiânia também, alguns setores, mas bem regulares, né? Sim, essa chuva não é a chuva ainda, começou o período chuvoso, não é aquela situação ainda. Estamos ainda no período de estiagem, mas tendo essas chuvas irregulares. Dentro de Goiânia, nós teremos rajadas de vento, chuvas irregulares, como na parte centro-sul do estado de Goiás também. Agora já está começando a favorecer chuvas ali em Rio Verde, já está aí. Então, até mais tarde, o pessoal lá já vai cair algumas gotinhas lá. A gente tem que ficar atento realmente para as rajadas de vento. Agora, por que isso está acontecendo? Também aquela influência do El Ninho, né? A gente está no mês de setembro, que é um mês típico de muita secura, de baixa umidade relativa do ar. Sim, nós estamos ainda no período de estiagem, então, temperaturas elevadas. O norte, né? Porongatu, Aragarça, aí chegando a 40 graus. São Miguel da Araguaia, 40 graus também. Então, temperaturas bastante elevadas aqui na capital também. Você tem muito asfalto, muito concreto, tudo muito quente. Um desconforto térmico muito grande, mas realmente é uma situação que agora vai dar uma mudada. Mas é um breve alívio, como nós estamos colocando, porque na próxima semana, perdão, voltamos aí à programação do calorão novamente. A gente deve ficar assim até sábado mais ou menos. Tem previsão prognóstico para mais chuva ainda dentro do mês de setembro? Então, vamos colocar como um alerta para estas, hoje, né, começando já no período da tarde, sexta, sábado e domingo. Por quê? Essa movimentação, essa nebulosidade combinada com o calor pode favorecer em alguns locais essas chuvas intensas. Então, de sábado até domingo, assim, ainda essa presença dessa frente influenciando aqui no estado de Goiás. Mas aí, segunda-feira, já voltamos aí já ao sol aqui no estado de Goiás e muito calor aí novamente. A próxima oportunidade, estamos vislumbrando aí na virada do mês de setembro. setembro para outubro. Mas ainda assim, não é aquele, não é aquele momento de abertura da temporada de chuva, né? Não, ainda não é. Inclusive, assim, é até interessante a gente falar para o produtor rural, porque começam a cair algumas chuvinhas e o pessoal já fica animado. Ainda estamos no vazio sanitário, ainda temos uma situação que essas chuvas não vão firmar. Então, volta a temperatura elevada e não firmando a chuva, você não dá sequência nesse plantio. Então, não adianta, não é agora o momento. Temos que aguardar aí mais umidade, mais chuvas para poder até iniciar o plantio e também falar do começo do período chuvoso. Ainda assim, firmando aí mais para meados de outubro para atingir todas as regiões do estado. Agora, uma preocupação é a umidade relativa do ar, né? Nesse período que a gente recebe aí essa frente fria, esse corredor de umidade, até que ela dá uma aumentada. Mas nos dias normais, como a gente volta na programação semana que vem, ela pode cair para um nível de alerta? Sim, agora, a partir de hoje à tarde, amanhã especialmente, nós saímos dos 18 de mínima para 30, 35 de mínima. Melhora? Melhora. Não é o ideal ainda, mas dá uma boa melhora, até a máxima também sobe. Mas, realmente, aí depois a gente volta a cair de novo. Por quê? Esquenta, o sol está esquentando a atmosfera e vai consumindo a água que está nela. Então, por isso que a gente fica atrás sempre de um umidificador nesse período para dar um alívio aí a todos esses problemas respiratórios que acontecem também. Um outro ponto que eu quero frisar e pedir à população encarecidamente atenção é a questão das queimadas. Evitar as queimadas. O pessoal, as pessoas estão provocando bastante queimadas, especialmente o norte, nordeste, Goiânia. Então, tem várias regiões pegando fogo, os bombeiros estão sempre ativos aí, as brigadas, secretarias municipais e defensivas municipais. Mas, realmente, nesse momento, uma consciência ambiental aí vai favorecer que a gente possa voltar o período chuvoso com uma quantidade menor de queimadas. Muito obrigada pela sua participação. Oloares? Pois é, aquela situação nessa noite, como a Camila falou, eu, particularmente, eu tive a impressão que foi a noite mais quente desse ano, pelo menos assim, do meu ponto de vista, né? Que estava muito quente, muito complicado a gente respirar e a gente já começa a perceber as pessoas já irritadas, né? Parece que esse clima quente deixa as pessoas mais irritadas, as pessoas de um jeito, assim, até mais complicado mesmo. Agora, tem, Camila, só para a gente encerrar ainda com o André, antes de chamar o Divino aqui, muitas pessoas falando assim, oloares, como teve esse período de chuva, de certa forma, fora do tempo, corre o risco de não ter chuva quando é o período normal, lá para outubro, novembro, ou isso não interfere? Nossa, eu espero que não interfira, né, André? O pessoal, oloares, boa tarde novamente. Então, assim, realmente o pessoal está ansioso por chuva por conta desse calorão que você bem posicionou e dentro de casa, no período da noite, vira uma verdadeira sauna, né? Várias pessoas aí sentindo essa situação. Aí quem tem ar-condicionado consegue se livrar um pouquinho do calor. Mas é interessante essa pergunta, por quê? Não tem essa interferência diretamente, mas nesse começo de período chuvoso, ainda outubro, novembro, nós vamos ter essa oscilação. Algumas semanas dá uma paradinha, depois volta, por quê? Esse fenômeno neoninho traz irregularidade. E em outro momento, um pouco mais para frente, nós já estamos na expectativa de receber bons volumes de chuva. Aí é aquela situação, é 8h80. Uma hora não chove pouco e outra hora vai chover muito. E essas tempestades, sim, vão fazer parte aí do nosso dia a dia, quando adentrarmos aí nesse período chuvoso. E agora também, muito calor e isso traz sempre uma preocupação aí de alerta para as tempestades. Obrigada mais uma vez, oloares. Obrigado, André. Obrigado, Camila.